O projeto Missão ZUPI de português é constituído pelo manual, com 192 páginas que inclui um apêndice gramatical com dezenas de exercícios de correção rápida. Pelo livro de fichas, que inclui as fichas de consolidação e preparação para avaliação, quizzes de fácil correção e autocolantes com exercícios de ortografia para colar no caderno. Contém ainda vários exercícios de gramática e ortografia, diferentes dos do manual e atividades de escrita, devidamente orientadas. Tudo isto com soluções na versão do professor. O caderno de estudo, com a explicação simplificada, para alunos e pais, dos conteúdos mais importantes e respectivos exercícios para praticar. Para cada conteúdo, existe um QR Code com acesso livre e rápido a um vídeo explicativo. E o Memo ZUPI, um auxiliar de memória com os conteúdos mais importantes de português, para colocar em cima da mesa. A aquisição do livro de fichas de português, oferece ao aluno o código ZUPI a Explica, um QR Code com acesso a inúmeros recursos para o estudo autónomo e para apoiar o acompanhamento dos encarregados de educação. A aquisição do livro de fichas de português, oferece um QR Code com acesso a inúmeros recursos para o estudo autónomo e para apoiar o acompanhamento dos encarregados 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 dos encarregados. Obrigado.